O prefeito e presidente do consórcio intermunicipal de desenvolvimento socioeconômico ambiental do Vale do Guaporé, Wilson José da Silva, reuniu prefeitos da região oeste que fazem parte do consórcio intermunicipal para receberem os maquinários do programa Mais MT do Governo do Estado de Mato Grosso. Equipamentos que vão alavancar mais ainda o desenvolvimento da região, principalmente com o apoio do deputado Valmir Moreto e governo do estado, de acordo com o prefeito de Nova Lacerda. Representa muito para o município de Nova Lacerda, não só o município de Nova Lacerda, como todos os municípios que é do nosso consórcio, que são sete municípios aí que fazem parte do consórcio Vale do Guaporé. Com certeza, esses municípios vão ser muito bem beneficiados com essas máquinas, só agradecer ao nosso governador Mauro Mendes pelo trabalho que vem desenvolvendo o nosso estado. Agradecer também ao Valmir Moreto, nosso deputado, que sempre lutou por esse consórcio, o Valmir Moreto sempre acreditou nos consórcios do estado. E o que funciona? A gente fazer essa parceria com municípios, governo do estado, as coisas acontecem. Nós temos as EMTs aí que estavam sendo abandonadas, agora com essa maquinária com certeza vai dar um avanço no estado de Mato Grosso, um avanço nos municípios. E é isso que a gente precisa, a infraestrutura em dias, nós precisamos de estrada para os nossos produtores, se está aí tirando a sua safra. Para o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, doutor André, o consórcio tem beneficiado e muito a cidade de Vila Bela, devido ter juntamente com Comodoro a maior quantidade de estradas estaduais. Vila Bela e Comodoro são os dois municípios do consórcio que tem a maior quantidade das estradas estaduais. Então, todo ano, o consórcio, as máquinas do consórcio vão para Vila Bela, vão para todos os municípios e passa uma temporada, faz todas as estradas estaduais e daí volta no ano que vem. Então, nós também somos beneficiados através dessa terceirização que o governo do estado faz com os consórcios. O consórcio intermunicipal compõe sete municípios da região oeste do Mato Grosso. Vale do São Domingos, Pontes de Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Comodoro, Conquista do Oeste Nova Lacerda e Campos de Julho. Segundo o prefeito de Comodoro, o município sofre mais devido a sua grande extensão e muitas pontes de madeira. Porém, os maquinários vieram em boa hora. O governo do estado finalmente entregou uma patrulha e agora a gente tem equipamentos novos. Chegaram aí cinco unidades, três patrós, uma pá carregadeira e uma PC. O município tem sofrido muito, Comodoro, pela sua grande extensão e o número muito elevado de pontes de madeira. Isso tem feito com que dificilmente você passa um mês sem ter que cuidar de uma ponte, de uma estrada. E você não tem máquinas para isso. O município também não tem um maquinário suficiente para poder atender essa demanda. A ideia não é que o município forme uma grande estrutura sua própria ou agregue esse maquinário do consórcio para que vá cuidar disso. Hoje a ideia é terceirizar esse serviço, onde vai ser mais barato para o município o custo, porque nós não teremos uma despesa de pessoal, não teremos custo de manutenção da máquina, não haverá um funcionário para sair de férias, não tem 13º a pagar, então a ideia é terceirizar. O consórcio ajuda e o município, fazendo a sua parte, vai tentar resolver toda essa questão de grande extensão territorial e número elevado de pontes. Feliz com a aquisição das máquinas, a prefeita de Conquista do Oeste vê de forma positiva a ação do governo. Nós somos em sete municípios que pertencemos ao consórcio do Vale do Guaporé, e esse maquinário que tem como objetivo trabalhar as MT's, ele vem em uma boa hora e eu acredito que agora os municípios que tem mais estradas, principalmente esses, vai ter a oportunidade de estar trabalhando melhor, principalmente com esses maquinários. Por outro lado, com uma estrutura melhor, Pontes de Lacerda, que também faz parte do consórcio, não usou o consórcio por conta da necessidade dos municípios menores, segundo o prefeito Alcino Bacelos. Eu quero deixar bem claro que a prefeitura de Pontes da Cerda, nós, nesses quatro anos que se passaram, a gente não usou o consórcio. Por que nós não usamos? Porque, graças a Deus, temos bastante máquina e deixamos para os municípios menores. Então, o que acontece hoje, nesse exato momento? Chega o maquinário novo, é o progresso que está chegando e dizer para vocês uma coisa muito interessante. Chega no melhor momento de Pontes da Cerda, chega no melhor momento da região do Vale do Guaporé, por quê? É a agricultura chegando. Primeira coisa que o produtor quer, gente, é a logística, para escoar a sua produção, para plantar. Olha o tanto de bitrem que chega, é adubo, na hora da colheita, trafo pesado nas estradas. Então, é muito importante para a região, estamos muito graças. Obrigado, deputado Moreto, obrigado, governador Mauro Mendes, obrigado, Otaviano Piveto, obrigado, Marcelo Padeiro, da CINFRA, porque é assim que nós vamos transformar a região do Vale do Guaporé, realmente, numa região ainda mais próspera e segura e interessante para quem quer investir. Foram mais de meio milhão de reais em maquinários para os municípios consorciados dentro do programa do governo do Estado. E, de acordo com o deputado Moreto, graças à parceria dos envolvidos, todos ganham com isso. Primeiro, parabenizar o governo Mauro Mendes, secretário Marcelo de Oliveira, e a Assembleia Legislativa, que aprovou esse financiamento de mais de meio milhão de reais para atender aqui os municípios, os consórcios do Vale do Guaporé, certo? E a união dos prefeitos aqui dessa região foi muito importante para a gente trazer esses equipamentos para o consórcio. Nós ainda estamos em dívida. Temos a questão do Estrado Matão, que precisa também de um conjunto de equipamento. Temos a Associação Vale do Guaporé e Comodoro, que também necessita de um conjunto de equipamento. Estamos trabalhando. Essa é a primeira etapa de equipamento que está vindo para a região. Esperamos que o governo, sensibilizar o governo, para que nós possamos entregar mais dois conjuntos aqui na região. Ainda esse ano, nós sabemos da dificuldade de entregar equipamento, nós sabemos da demora das empresas a entregar máquinas, a ausência, a falta que está tendo, entendeu? Então, eu fico muito feliz em hoje o consórcio já ter recebido aqui esses equipamentos. A gente sabe que a infraestrutura é muito importante, mas também acaba beneficiando com todos esses maquinários outros segmentos dentro da região, né? Como o senhor pode destacar tudo isso? Olha, acho que a estrada, como seja uma estrada não pavimentada, mas uma estrada boa, de chão, não pavimentada, ela atende muita gente, você entendeu? Ela atende muita gente. Então, mesmo que não seja asfaltada, mas seja uma estrada bem zelada, bem cuidada, já dá segurança às pessoas de irem e vir. É isso que nós estamos buscando, é a tranquilidade, é a segurança que o sitiante, que o proprietário e que o usuário, né, que mora lá, que vai ter o seu filho trazendo, chegando até a saúde. Se a ambulância houver necessidade, vai chegar até a sua porta. É isso que nós queremos, que esse maquinário faça essa melhoria de vida na vida das pessoas.